José Maria Marim, candidato da coligação PSC-PT do B, pergunta agora para Enéas Carneiro do Prona. Doutor Enéas, como o senhor sabe, eu sempre estive ligado ao esporte. Fui atleta do São Paulo de Futebol Clube, presidente da Federação de São Paulo de Futebol. E está causando uma grande decepção a todos os brasileiros, a conduta da nossa equipe nas Olimpíadas. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem algum projeto específico como candidato a prefeito, visando a melhoria dos nossos atletas numa futura competição? É resposta ao governador Marim, resposta sincera, como eu sempre dou. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. Na sequência, o candidato Enéas Carneiro do Prona pergunta para a candidata Marta Suplicy do PT. Senhora, dona Marta, eu estou acostumado a falar em 30 segundos e vou... quero ver como a senhora responde em 30 segundos. Vou dividir o tempo em três perguntas. Não, não é possível, é uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das três, senhora. Seu gosto. Posso falar? Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo, eu quero que a senhora me responda qual o maior problema do ponto de vista de índice de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo? A senhora escolhe. Sobre a potomografia de São Paulo e os problemas dela decorrentes para o município, qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, dona Marta, estou lhe perguntando. A terceira, uma pergunta bem simples, se a senhora souber. Por favor. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Primeira coisa, eu queria me referir ao que foi dito do presidente de honra do meu partido, e que há vários anos, acho que o senhor vem com essa história, que o meu presidente se porta desse jeito. E eu queria dizer que esse documento é um documento que saiu no New York Times, e saiu com centenas de assinaturas, de prêmios Nobel, inclusive, pessoas muito importantes que estudam essa questão. Então, eu queria perguntar para o senhor, já que o senhor usa no próprio nome do seu partido, a palavra re-edificação, que todo mundo lê como re-ordenação, houve até um lapso do nosso apresentador aqui, até porque o senhor fala muito em ordem, muito em ordem, e também porque o senhor fala muito numa palavrinha chamada doutrina. Eu gostaria de perguntar para o senhor duas coisas. A primeira, o que o senhor pensa da doutrina de segurança nacional, que serviu para estrutura jurídico e legal para os 30 anos de governo discricionário que nós tivemos. E dois, se os princípios básicos desse, disso que o senhor chama re-edificação nacional, tem alguma coisa a ver com a doutrina de segurança nacional? A segunda pergunta eu não entendi. Eu quero saber... A primeira é segurança nacional, o que eu penso dela, o que foi usado naquela época. E a segunda coisa é se no credo, na doutrina dessa chamada re-edificação nacional, tem conteúdos, se ela é herdeira dessa doutrina de segurança nacional? Bom, por partes então. Primeiro, quando o senhor disse, as pessoas, achou engraçado e tem medo, esse as pessoas é uma generalização. Eu peço licença ao senhor para dizer que eu fiz um desafio a um jornalista respeitado, extremamente sério. O nome dele é o senhor Marcel, do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. E o senhor Marcel foi comigo à rua, aceitou o desafio e eu disse, e repito o répto a cada instante, que um jornalista vá comigo a qualquer esquina, de qualquer rua, de qualquer cidade, de qualquer estado da federação. E que nós ficamos parados. Não precisa que assessores vão à frente para procurar pessoas. Não, não, fomos só nós dois. Fiquemos conversando. Esperemos as manifestações das pessoas que passam. O senhor Marcel documentou isto, ao vivo. Escreveu numa entrevista extremamente séria, imparcial, documentando o que viu e ouviu na esquina. A esquina era da rua Bisconde, Pirajá, com a rua Marequitera, no Rio de Janeiro. Mas vale para qualquer esquina, por onde passem pessoas. Aleatoriamente. E ele escreveu, se o senhor ler, está lá a página inteira, lá embaixo ele disse, se depender do que ouviu, o doutor Enércio está eleito. Então, eu lhe peço desculpas, mas quando o senhor diz, as pessoas têm medo, não. Que a imprensa não goste, é um direito que ela tem. Que as pessoas que estão se dando bem com esse estado de coisas, em que se faz o que se quer e ninguém é responsável por nada, que as pessoas que estão bem com isso, não gostem de mim, tudo bem. Mas que não se generalize. Porque uma coisa é o que os senhores dizem que o povo quer, outra coisa é o que o povo quer realmente. E isso será demonstrado através dos meios de comunicação, a partir do momento exato em que eu estiver falando para a nação toda, a partir de amanhã. Então, primeiro ponto, só para a generalização, quando o senhor diz, as pessoas têm medo, não é geral isso. Então, deixa eu só fazer a observação seguinte. Eu disse que os jornalistas, com quem eu converso, que eu sinto hoje, veram o senhor uma pessoa... Autoritária. Não, eu disse o contrário. Antigamente, havia até um lado de explorar o aspecto histriônico do senhor. Porque ninguém tinha percebido. Então, hoje, as pessoas não veem esse lado histriônico, já é segundo plano. Perfeito. O que as pessoas notam e observam e faz parte já de um... Sem dúvida. De um... Não é consenso, mas de um pensamento que está evoluindo, crescendo... Uma nova leitura que se faz com relação ao papel político. Às vezes não muito formulada, não muito sistematizada. No meu caso é bem claro. Com relação ao seu... O entendimento é que pode não ser. Não é? É que... Mas eu só queria, eu repito só o ponto. É que para o telespectador que ouve, que não fique a ideia de que são as pessoas. São as pessoas dentro do meio jornalístico. Aí tudo bem. Perfeitamente de acordo com o senhor. Não só dentro do meio jornalístico. Onde vai? A sociedade, advogados, médicos, também tem essa preocupação no planeta. Olha, eu digo, repito aquilo. Se o senhor quiser, o senhor sai comigo. E o senhor verá que estatisticamente não é isso. Existe uma vontade... Existe aquela simpatia de uma rua a três quadrilhões de um consultório médico? Não estou falando simpatia. Não estou falando... Por favor, não fui eu quem escolheu a esquina. Aqui está o desafio para o senhor ao vivo. Escolha o senhor o lugar. Eu estou dizendo o seguinte. Não confundamos a simpatia de um homem simples que grita, né? Com a atitude de uma pessoa que se aproxima perto da minha mão e diz, eu estou do seu lado. Nós precisamos de uma pessoa como o senhor para colocar ordem na casa. É diferente. Quando essa pessoa diz isso, ela entendeu exatamente a mensagem. Ela não aguenta mais a falta absoluta de respeito por tudo. Ela não aguenta mais nem o sinal de transo ser respeitado. Ela não aguenta mais a deterioração dos princípios morais de que é vítima a nossa sociedade. E ela quer essa mudança. É essa pessoa que aperta a minha mão. Foi convidado ou teve vontade de participar da passeata gay? Não, senhora, não tive vontade, não fui convidado. E se tivesse sido convidado, não iria. Por que não? Porque eu discordo radicalmente disso que vem sendo feito e tenho razões... O que vem sendo feito? Isso. Esse enaltecimento de uma característica de certas pessoas que tem que ser respeitada, mas que não tem que ser aplaudida. Uma coisa, veja a senhora, que eu tenho a menor preocupação em ter votos ou não desses senhores. Já disse isso em cadeia nacional de rádios... Senhores e senhoras. Sim, é. Eu generalizei. Senhores é plural. Ah, bom. Tá certo. Em alemão seria senhoras. Eu pensei que você estivesse falando, se referindo aos homens. Não, não, não. O comportamento homossexual masculino ou feminino fere as leis da natureza. Ele é uma variante, como tantas outras há do normal. Variante. Mas é uma variante espúria. A natureza fez. Homem e mulher para procriarem. Eu costumo fazer essa pergunta sempre ao vivo em televisão, quando me perguntam. Se isso for estimulado a um ponto, em que a maioria da população se torne homossexual, eu pergunto, quanto tempo durará a espécie humana? Ao que eu saiba, homens e homens, ou mulheres e mulheres, não procriam. Deixa eu dizer para a senhora, isso é uma aberração da natureza. Eu sou professor de medicina, perdoe-me. Quer dizer, para deixar bem clara a função. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. E o serviço da dívida, e se apenas o serviço, cada vez maior, e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa. Quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo, de sua excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem, os líderes do PT, mas sua excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. E vamos agora a uma indagação do jornalista Teodomiro Braga, do Jornal do Brasil. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de quatro em quatro anos, como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias, como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto. O senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo, eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. O senhor não tem direito de me interromper, então eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro Braga. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina no nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade. E eu disse isso a ele com respeito. Não o ataquei. Não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora. Isso eu estarei disposto aqui, se houver condição, de discutir com ele. Em questão aberta. Agora, o outro ponto. O senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra. De absoluta desordem. Em que não se respeita a coisa nenhuma. Em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar, agora me interrompendo. Em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo. Em que não há mais, na nação, nenhum sentimento de respeito à família. Porque no horário nobre, passam cenas de lacívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores. E ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso. A minha alucção. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico. O senhor tem barba. É um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. Meu nome é Enéas.